Oi pessoal, tudo bem? Estou passando aqui rapidinho para tirar algumas dúvidas dos nossos clientes e alguns leitores que têm nos questionado através do Direct do Instagram e também do Facebook sobre como funciona a tecnologia de realidade aumentada que nós implantamos neste mês no Giro S.A. Através de um aplicativo que você pode baixar pelo Google Play, você vai conseguir ter interatividade com o nosso editorial e também com os nossos clientes. Olha como funciona, com o aplicativo baixado você vai conseguir ter a interatividade através deste selo, onde você encontrar esse selo conteúdo extra será onde nós fizemos a implantação da realidade aumentada, neste caso no logotipo do jornal. Olha só o ângulo, nós fizemos essa implantação da realidade aumentada e os nossos leitores eles têm a interatividade com todas as unidades e também no site do cliente. Quer saber mais sobre cursinhos ou saber sobre qualquer unidade é só acessar esses botões que vão saltar na tela do seu celular. Sobre o nosso conteúdo editorial nós implantamos em algumas imagens, por exemplo, nessa imagem do prefeito de Osasco, Rogério Lins, em que ele gravou esse vídeo de depoimento falando dos 12 anos do jornal. Aqui também nós implantamos a imagem, a realidade aumentada na imagem do prefeito Elvis César, sobre também um depoimento sobre os 12 anos do jornal quando nós fizemos este conteúdo editorial aqui especial aos 12 anos. Olha aqui, outro cliente que nós implantamos foi o Salão de Beleza Estúdio Jota. Se você gostou do cabelo, você pode interagir com as redes sociais do cliente. Gostou do cabelo, você pode agendar o seu horário no salão. Bacana, né? E também nós fizemos aqui nossa interatividade com o Shopping Flamingo, que já está divulgando o seu Natal. Quer saber mais sobre as novidades do Shopping? Você basta acessar as redes ou mesmo o site do Shopping e saber das novidades que eles têm divulgado aí sobre o Natal. Pessoal, dúvidas? Nós estamos à disposição. Basta você baixar o aplicativo da realidade aumentada no Google Play e ter essa nova experiência do mundo virtual através do Jornal Impresso.